Oi gente, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês como pintar uma camiseta com tinta de tecido simulando estampas normais de tecido, certo? Bom, o que eu vou precisar? De uma blusa, né? No caso, eu recomendo vocês a escolherem tecidos mais lisos, no caso algodão, que não tem aquelas pregas, porque vai ser muito mais difícil de pintar. Então eu escolhi esse moletom, certo? De algodão, acho que é 100% algodão, sei lá, quase 100%. É, vocês vão precisar, o desenho que vocês vão fazer, eu recomendo então desenhar numa folha, no caso eu quero do Superman, então eu desenhei numa folha, e separar as tintas que vocês vão precisar. As tintas são feitas pra tecido, você encontra em qualquer loja de artesanato, eu comprei essas três, que são as necessárias pra esse logo, que é a preta, vermelha e amarela. Então, a marca, eu acho que é a preta de outra marca, é a de outra marca preta. E os pincéis. Pincel, gente, é um problema muito sério comigo, porque eu não como profissional, vou me virando com os que eu tenho. Esses daqui eram de maquiagem antigo, a maioria. Mas, os que você tiver e que der pra pintar a camiseta, você pinta, se não der, aí você compra nas lojas de artesanato também. Então, meus pincéis são esses, esse é mais pra fazer o traço, que ele é bem durinho. Esse é mais pra preencher, que ele é bem grandinho. E esse, olha, já tá até meio afunilado, porque eu sempre faço os contornos com ele. E esse é pra quando tem muito, muita área pra pintar, você usa ele, porque aí ele não fica com marca de pincel, ele é bem grossado, certo? Então, é isso, gente. As tintas, pincéis, o desenho e a luz. Então, vamos lá começar. Bom, gente, como vocês podem ver, esse é outro molde. Eu cortei errado o que eu tava fazendo, cortei no lugar que não era pra cortar, mas aí eu fiz esse outro molde. E até melhor, porque ele é mais durinho, sabe, de papelão. Sai, Lupe. O meu cachorro tá aqui. Então, gente, agora eu vou cortar nessas partes, que são as partes amarelas. Essa, essa, esse espacinho aqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui. Todas as partes que vão ser amarelas, eu vou cortar pra poder pintar. Bom, gente, depois que eu cortei, ficou assim. Então, toda a parte que eu cortei, eu vou pintar de amarelo agora, tá? Eu acabei de pintar a parte amarela. Agora, eu vou recortar a parte vermelha e depois... Então, eu vou fazer essas bordas primeiro em volta de todo o amarelo, depois eu vou preencher com vermelho. Tchau. 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 Tchau.